GAPERA Chegou cá ao sul Uma onda Quebrada na ladeira Da meia praia azul Calquei uma lumba na riaga Parti a prancha na moiteira Peguei uma onda, fiquei a rolar Ao ver a gabeira que estava ao meu lado Lá fui de cabeça para dar opção Com uma mão no peito e uma no cu Coração Peguei uma onda, fiquei a rolar Ao ver a gabeira que estava ao meu lado Lá fui de cabeça para dar opção Com uma mão no peito e uma no cu Coração Chegou a marcha gabeira Gabeira, 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 gabeira Tás a arcoar na lancancera A vida gabeira, 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 gabeira Canta cura o colisão Tá mar ruim, mar um gão, mar a pinoca Tá mar roxo Que a ganda onda, pura, pura Na pinta de saladeira Chegou a marcha gabeira Gabeira, 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 gabeira Tás a arcoar na lancancera A vida gabeira, 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 gabeira Peguei uma onda, fiquei em rolar Ao ver a gabeira que estava ao meu lado Lá fui de cabeça para dar opção Com uma mão no peito e uma no cu Coração, deu uma onda, fiquei em rolar Ao ver a gabeira que estava ao meu lado Lá fui de cabeça para dar opção Com uma mão no peito e uma no cu Coração, chegou a marcha gabeira Gabeira, 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 gabeira Tás a arcoar na lancancera A vida gabeira, 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 gabeira Canta cura o colisão Tamar ruim, marunca, marabinoca Tamar hoje Que a canta lunda, pula, pula Na pintada salanteira Chegou a marcha gabeira Gabeira, 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 gabeira Tás a arcoar na lancancera A vida gabeira, 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 gabeira Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey Hey, 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 hey